Eu queria fazer uma pergunta, não exatamente para vocês duas, mas para a Tina. A Tina lançou agora o Tina Tinder, né? E eu queria saber como é que é as opções, as preferências da Tina na cama. Como que é a Tina na cama? Então, agora você tem que responder e você dubla. Olha, eu sou muito aberta, viu? Eu aceito qualquer tipo de relação, eu já fui poligâmica, eu já fui monoteia, então eu não tenho, assim, eu sou democrática, sabe? Em relação à paquera. E eu resolvi fazer o Tina Tinder porque eu queria democratizar para todos os meus seguidores as minhas paqueras, as pessoas que chegam perto de mim. Então, foi uma experiência muito legal, as pessoas mandaram, acho que eu recebi mais de 500 fotos, sabe? E as pessoas realmente fizeram paqueras através dali, e elas começavam a mandar DM, né, para as outras pessoas. Romances foram abertos por causa do meu novo Tinder. Como que funciona a tática da dublagem? Como que começou? Vocês reinventaram o TikTok? Vocês fazem o TikTok, elas fazem o TikTok dela. Real time. Foi a primeira vez, foi assim, eu mandei um vídeo para a Júlia, deu fazendo uma besteira lá. E aí a gente pensou, será que não ficaria legal com a dublagem? E aí ela colocou em cima e a gente riu muito, a gente achou muito engraçado. Era um vídeo muito incipiente ainda, era uma coisa muito embrionária. E aí a gente começou a desenvolver isso. Mas o que a gente fez agora, a gente faz em live só, né? Porque o nosso processo de trabalho, eu filmo, e aí mando para ela e ela dubla em cima. Sim, para ficar perfeito, perfeito. Exato, porque agora não ficou. Agora não ficou. Não, não ficou. Agora vou me pronto. A gente não está sencado, faz parte. E aí